Pergunta top aqui, uma pergunta interessante do Neto, ele perguntou se não foi comentado aqui antes e queria saber se a Spring School, tá bom, é minha boca né, ele quer saber se dá visto de estudante para estudar japonês, como funciona? Top, então funciona assim ó, olha que interessante, são pouquíssimas escolas no Japão que o governo autoriza que libera esse visto de estudante, sabe, são pouquíssimas mesmo, não são muitas, eu não sei te dizer quantas são, mas são poucas, o que acontece é o seguinte, a Spring ela tem parceria com duas escolas, que são uma escola aqui de Nagoya e uma escola de Okazaki, que a galera conhece bastante, que é o Yamasa, é uma mais conhecida e uma outra aqui de Nagoya, que dá o visto de estudante, então a gente ajuda totalmente nesse processo, a gente consegue liberar um visto de estudante quando a pessoa é Yonsei, porque você sabe que Yonsei não vem mais né, Yonsei é quarta geração, então se você não tem sangue japonês, você tem que vir com o visto de estudante, e aí a gente consegue te dar esse suporte, manda uma mensagem para aí no coisa, a gente consegue te dar todo o suporte e conectar, enfim, da maneira que você precisa, dá para vir, não é a Spring, reforçando, não é a Spring que vai te dar o visto, é uma escola japonesa parceira da Spring, tá? Respondido. Top aqui ó, a dúvida do Massal Okazaki. Guto, se os pais fizerem o japonês, você daria o português para os seus respectivos filhos? Pergunta boa, pergunta boa, Massal. Cara, a gente tem, que nem eu falei aqui o podcast inteiro, cara, o nosso objetivo principal é ajudar a galera a estudar, a crescer e tal, então a gente já tem um pacote família, né, a gente já tem um plano família, onde quando entra pai, filho, mãe e tal, a gente faz um preço diferenciado para a família, então pode mandar mensagem aí que tem uns combos legal para a família, cara. Top, top mesmo, mano, a galera tá elogiando a história do relato que você comentou, né, tem bastante gente elogiando, né, tipo, a história que você viveu lá, que foi top demais, é de emocionar. O Massal Okazaki também falou que o Guto não tem apenas visão comercial e econômica, tem o principal, visão humana social, enxerga o futuro de seus alunos, olha que top, mano. Amém. Tamo junto, é isso aí. Vamos, galera, vamos mandando pergunta, aproveita aí que estamos com um professor, fundador, proprietário, empresário, visionário. O que você mais gosta aqui do Japão? O que você acha, assim, que te prende aqui? Interessante, né, cara? Profunda essa pergunta, cara. É profunda, é. Não lembrava eu pensar assim, o que eu mais gosto? Nós gostamos de aprofundar o convidado, o convidado aprofundado. Cara, o que eu mais gosto no Japão, velho? Não sei te dizer não, cara, falar real. É mesmo, é muita coisa. Aí está. Olha, seleção japonesa de futebol. Pronto, é isso. É o que você mais gosta, velho. É o que você não gosta. Não, mas assim, não, fala real. É que, assim, eu vou falar muito o óbvio, né, o que é o que todo mundo gosta, pô, é a segurança, saca? Principalmente é isso, a segurança, a tranquilidade e tal. A gente gosta dessa parada, né? Não tem como negar. Eu viajo muito, cara, viajo muito. Antes da pandemia eu fazia, sei lá, umas seis viagens para fora do Japão. Uma a cada dois meses eu estava viajando. É óbvio que agora diminuiu. Mas ainda assim eu viajo bastante. Só que toda vez que eu volto para o Japão, daquele, caraca, mano, pô, cheguei em casa. Ah, é assim mesmo. Naquele alívio, assim, pô, agora São Paulo está maluco você dirigir, cara. É uma coisa de doido. Você chega aqui, pô, tranquilidade e tal. Então essa parada é uma parada que eu gosto muito, né? Essa tranquilidade. É assim, você pensa em morar no Brasil? Como é que está o seu pensamento em relação a isso? Você está morando aqui, você pensa em morar lá, vai ficar aqui para sempre? Cara, o que eu fiz? Na sua vida particular. Então, o que eu fiz? É no nosso planejamento, meio da minha esposa, desde muito tempo, né? A gente falou assim, cara, vamos fazer o quê? A gente tem que garantir onde é o nosso país. Porque se, por exemplo, Kim Jong-un, aí o da Coreia do Nando, dá louca no cara, o cara lança um missa aqui, pô, a gente vai correr para onde? Então a gente tem que ter uma garantia lá no Brasil. Se der tempo de correr, né, pai? Se der tempo de correr. Foi uma bomba atômica bem boa no meio. Se mirar um aeroporto, você só sai daqui de navio. Dá tempo não, mas enfim, se der tempo, né? Se der tempo, tem que ter o trem feito no Brasil lá, né? Essa é a ideia. Então a primeira coisa que a gente fez foi comprar um imóvel no Brasil. Um imóvelzinho aí. É, lá no Brasil. Então a gente, pô, investiu no Brasil. Mas a gente está aqui, então a gente investiu aqui também. Só que no nosso planejamento, a gente vai expandir. A gente já expandiu para a Austrália, a gente vai expandir para os Estados Unidos. Então a gente já também investiu lá. Então, na verdade, a gente está assim. Pô, a gente vai morar um tempinho nos Estados Unidos, um tempinho na Austrália, um tempinho no Brasil. Então se você perguntar para mim, onde você vai se aposentar? Não sei. Então se você vai se aposentar? Então se você vai se aposentar?